Bom, vem cá, esse aqui é o chorão, ó, vem cá, deixa eu apresentar pra vocês o Alberto, o dono da Surf Combate. É uma primeira ponta de estoque de surfwear, é isso aí? É, primeira ponta de estoque, é. É isso aí? Vem de Canvas e vem de outra marca. Vem de Canvas, OM, Hang Lose. Não, não, vem de todas as marcas, todas, sem nenhuma exceção, fala aí. É, Stanley, Villa Boing, Town Country, Canvas, Hang Lose, Vision Forest. Vision Forest, tudo, todas, sem exceção. Só pra você ter uma ideia, já tem fama de barateiro. Isso aqui, quanto vai estar amanhã, domingo e depois amanhã segunda? 500. Tem choro, vai, dá uma choro, vai. É primo, né? Vai, 450 o tênis. É, só isso? 450 a qualquer tênis. Qualquer tênis da loja 450, pirô, pinel, vem cá, isso aqui, o que que é isso? Camiseta. Camiseta da Pico. Fico, quanto? Vai pegando aí. Camisetas aí, todas as estampas. Quanto? Quanto, preço? Ah, não, vai, só, ele... 250, vai. Um pouquinho mais. 250. Um pouquinho, pentele. Tá com preço bom. 230. 230. Joia, grande, 230 a pau, nem quis ir embora, a camisa quer ficar na loja. Isso aqui também é camiseta Fico? Camiseta Fico. Fico, cara, vocês que transam surf, Fico. Tá, o negócio é o seguinte, é um lema que ele tem aqui, ó. Pra vender mais barato que a Surf Combate, não tem que dar 50%, nem 60%, nem 70%, tem que dar 100%. É isso que você falou? 100%. É isso daí, vem cá, dá um pulinho. Ó, skate, xará. Ô, garotão, acorda aí, levanta da cadeira. Biqueira, grabber, de primeira linha, qualquer loja vende a 9 pau, é isso? É. Sabe quanto? Por dois dias, só tem 100 skates, hein? 3 pau e 300, um skate. 3 pau e 300, um skate. Quer que eu amarre ele numa camisa de força? Quer? É louco. Maluco de pedra. Isso aqui, o que que é isso? Vestido de laica. Quanto? Esse vestido de laica, 550. 550? Bom, um biquíni, tá, 800 pop, um vestido de laica. Tá bom, não posso chorar nesse? Não, esse não. Nem nada, tá legal. Isso aqui, o que que é isso? Isso aí é conjuntinho. Quanto esse conjuntinho? Tá, 150. 150, isso aqui, bermuda, quanto? Bermuda, qualquer, essas bermudas, 199. Qualquer bermuda da loja? Qualquer bermuda? Não, 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 essas aqui. 190 essas aqui, é. 190 essas aqui. Que marca essas aqui? Essas tem mil marcas, tem mil marcas misturadas. E essa? Essas daí, 250. Que marca que é? Fico, tudo fico. Vamos fazer o seguinte? 230 fico. Tá bom, isso aqui o que é? Minissaia? Minissaia. De veludo. Quanto? Essa tá 600. Dá, vamos dar, vai. Veludo, é quente, estamos no verão, vai. 400 pau. 450. 400, vai. Eu terminei pra você. Pra cavar, 400. Pra cavar. 400. Pra cavar, 400. Xará, anota o endereço. Rua Bom Pastor. É, 1509. 1509, vai abrir amanhã domingo. E doutor Alceu de Campos Rodrigues, 520 no Itaim. E doutor Alceu de Campos Rodrigues, 520 no Itaim. Abre amanhã domingo e segunda-feira. O que que é? Sacolão pra... Isso aí é capa de Maurybug. Quanto capa pra Maurybug, linda? Essa capa de Maurybug é 900. 900 cruzados. Miau, o que que é? Camiseta de skate. Camiseta de skate. Camiseta de skate. 150 camiseta de skate. Acabou.